Oi pessoal, tá de tarde, quarta-feira de tarde ainda, esse vídeo vai amanhã, quinta, e nós estamos saindo porque tá chovendo, vamos aproveitar fazer um negócio lá na cidade, queremos convidar vocês pra ir junto, né, eu não fui na chuva, eu tomei banho, nem que deu vontade, mas tá muito frio, e aí bora com a gente, vamos ver, de repente a gente vê como é que tá as águas também, o comportamento das águas. Bora então junto. Estamos saindo do sítio agora, tem uma pilha de lenha bem na frente aqui, tem que manobrar com cuidado, e ainda tá tudo molhado, podem ver, tá tudo molhado, porque a gente tá uma semana de chuva, de umidade no ar, né, olha a estrada, bastante barro. Olha só essa estrada, na última enchente que deu, que foi uma das maiores, essa estrada toda tava debaixo d'água, mas normalmente as enchentes tampam tudo isso aqui, mas essa que deu agora, que o rio tá fora, né, ele não tá tão grande, então ele não fechou aqui, mas tava quase, né. Olha essa água ali, é quase tudo água do rio, é enchente já. Esse asfalto aqui, é onde nós estamos chegando, quer dizer, nós estamos no asfalto, né, mas a partir daqui, onde a gente tá agora, tudo fecha, quando a enchente é um pouquinho maior. Mas olha essa água aqui do lado, tudo isso aqui é água do rio, e o rio tá quase, tá um quilômetro daqui, né, o cabelo vai mostrar a cabeça. No outro lado também tem água, ó, daí aqui fecha tudo, normalmente fecha. Mas se Deus quiser, essa água que veio agora não vai, não vai fechar, porque eu acho que amanhã já vai parar de chover, tô gravando quarta-feira. Olha aqui, o rio tá bem, dá pra ver que ele tá bem alto, porque esse espaço aqui, até onde tem aqueles materiais de construção lá, dá pra gente ir, lá é uma área de lazer que tem na beira do rio. Dá pra tirar foto, tem rampa pra barcos, né, e no outro lado do rio é Cruzeiro do Sul, e ele tá bem alto mesmo. Que correnteza que tem ali, olha. Normalmente ele sobe, toda essa parte onde nós estamos aqui, ele fica com água, até lá onde vem o calu, pega água, normalmente, quando a enchente é um pouco maior. Mas essa agora não, ela tá estabilizando e ela já vai baixar. Mas a última que deu foi muito grande, isso aqui tudo tava debaixo d'água. Olha aqui, nós estamos chegando bem perto da ponte do rio Taquari, e ele tá fora, aqui é o braço do rio, e agora nós vamos chegar perto da ponte do... Que liga o lajeado estrela. O rio Taquari é um rio bem profundo, ele é navegável, e ele enche muito nessa parte aqui, por causa da barragem. Tem uma barragem em Bom Retiro, que não é longe daqui, é bem pertinho. Por isso que ele enche demais. Ele tá com 7 metros acima do nível dele, agora no caso. Olha ali, é um rio bem largo, bem grande. Pra quem tá chegando agora no canal e não sabe que rio que eu tô falando, é o rio Taquari. E aí a gente mora na região dos vales. E ele enche muito, não só, quase, na verdade, não é pela chuva que cai aqui, é a chuva que cai na serra. Nós somos dos vales e a serra é logo acima, já começa logo aqui após lajeado. Então, quando chove demais na serra, as águas da serra vêm pra cá, dos rios de lá vêm pra cá. Então enche muito o Taquari, e muito rápido. Aqui nós estamos em lajeado, mas a rua que a gente costuma andar, que é essa aqui, estacionar também, ela tá interditada já, porque a água já tá ali na frente, interrompendo tudo. E no lado de cá também, o Cadu vai fazer o retorno aqui, porque nós temos que retornar. Aí vocês vão ver aqui. A enchente não precisa ser grande pra pegar lajeado, ela pega mais rápido, né, do que estrela. Olha, aqui já é água, tudo. Então, graças a Deus essa enchente vai ser menor, ela vai baixar, eu acho que hoje de noite ela já para de subir, já deve tá parando agora de subir, então vai ficar nisso 21 metros, né? 21 e alguma coisa? 21 metros. É, vai dar 21 metros, então não é muito grande. Então, graças a Deus, vamos torcer pra que não venha mais nenhuma, porque a última que veio foi muito grande. Agora nós vamos pra casa, porque a gente vai no mercado ainda, e amanhã esperamos sol, esperamos um dia mais seco pra gente poder trabalhar na rua, porque eu não aguento mais ficar por dentro de casa. Adoro fazer artesanato e tudo, né, mas a gente quer mesmo encher na terra. Agora nós vamos voltar pra casa, e nesse lado tem o porto de estrela, olha como a água tá alta. Ela não tá correndo tanto, a última enchente deu uma correnteza muito feia, mas igual é, é bem assustadora, eu não acho graça nenhuma a enchente. Daí nós vamos hoje cometer o pecado da gula, porque assim, sabe, chovendo, chuva esquerdo, frio, nós estamos salivando uma comidinha que não foi feita em casa. E tem um lugar aqui que a gente não abre mão, de vez em quando a gente senta o pé na jaca, meu, eles fazem um pastel e um sanduíche, meu Deus, é maravilhoso. E hoje é o dia, né, é o dia de engordar-te. Tcharam, pro André é um sanduba natural. Engana que eu gosto, né, mas é. E pra nós, faz ideia do que que é isso aqui, gente, é o melhor pastel da cidade. Deixa eu puxar aqui, só na pontinha. Alguém já viu um pastel desse tamanho? Deixa eu puxar o resto aqui pra dizer, só em estrela mesmo, né? Meu chapéu, que é grande demais. É muito bom. Tem queijo dentro? Hoje pode. Agora nós vamos passar numa ponte pequena, bem num bairro. Vamos ver como é que tá o rio aqui. É, não aparece muito, porque tem bastante vegetação. Mas aqui é um lugar que fica todo também debaixo da água. Esse bairro aqui, claro, não tudo debaixo, né, lógico. Mas pega, tranca tudo as estradas, né? E entra nas casas também aqui. Mas não é tanto assim. Na altura dele é mais ou menos um metro. Dois metros mais ou menos aqui, ó. O Cabu tá dizendo. Bom, é bastante, né? Bom, enfim. Gente, agora eu vou pra casa, jantar, tomar um café, comer essas bordis que estão aqui no meu colo. Meu chapéu. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco, se Deus quiser.